Você quer descobrir como tem o LinkedIn que vai chamar a atenção de gestores e recrutadores para que você consiga fazer uma transição de emprego ou carreira, você consiga fazer a tua recolocação ou receber convites para trabalhar em algumas empresas semanalmente? Isso aconteceu comigo e eu vou te ensinar na prática, vou entrar aqui junto no meu LinkedIn com você, no passo a passo, para que você tenha também um LinkedIn irresistível para os recrutadores e para os gestores de um jeito extremamente estratégico. Vem junto comigo que a gente vai ver a tela do LinkedIn agora. Pois bem, quando você entra no LinkedIn, aqui eu abri exatamente o meu perfil, eu queria que você analisasse que essa parte aqui, que é essa parte inicial, ela é a mais importante para o teu perfil. Por que eu estou te falando isso? Porque existem alguns fatores principais para isso, ok? Primeiro, eu chamo muita atenção para essa foto. Por que? Essa foto, ela precisa demonstrar o nível de profissionalismo compatível com a posição que você vai assumir. Por exemplo, no meu caso, eu sou mentor, eu sou palestrante, então eu sou consultor empresarial, eu tenho que transmitir um certo nível de profissionalismo e ao mesmo tempo de autoridade sobre o tema que eu estou falando. Então, um modelo extremamente legal que eu utilizei foi isso daqui, pegar uma foto onde centraliza principalmente a parte do meu rosto e eu trago, no meu caso, esse microfone para trazer essa autoridade. Óbvio que talvez você não precise disso, mas uma foto que tenha clareza em relação à tua imagem, principalmente da tua face, é uma boa foto que os recrutadores vão utilizar. E claramente, a vestimenta que você vai ter aqui também vai fazer toda a diferença. Agora, pensa junto comigo. A segunda coisa mais importante é exatamente esse plano de fundo aqui. Se você chega no teu perfil e esse plano de fundo é tradicional, óbvio, é algo que é legal, mas não é tão impactante. E qual é a maneira mais simples de você conseguir ter um plano de fundo profissional que seja compatível com você e que você consegue personalizar de maneira simples e gratuita? Basta você acessar esse site, que é canva.com, ok? E procurar aqui abaixo por foto de fundo do LinkedIn. Então, se você colocar aqui foto de fundo do LinkedIn, você vai acessar uma infinidade de opções que você consegue entrar e editar. E grande maioria delas gratuita, ok? Então, por exemplo, se você entra aqui nessa possibilidade, você consegue editar aqui com a foto. Você consegue fazer o upload da tua foto, por exemplo. Essa é uma foto profissional que eu tenho. Então, eu faço esse upload em relação a essa foto e eu já consigo vir aqui e me posicionar, percebe? Então, aqui, você consegue mudar o teu nome. Então, no meu caso, eu consigo colocar aqui Rodrigo Barbosa. No meu caso, eu consigo colocar aqui mentor de carreira. Então, aqui, editar tudo isso, mas esse é um perfil que eu gostei. Você tem vários outros modelos que você pode conectar de acordo com a ocupação que você vai ter. Algumas frases de sucesso, por exemplo, que você pode utilizar. Então, assim, algumas imagens que vão retratar a tua ocupação conectada à capa que você vai ter. Então, basta você vir aqui, selecionar essa imagem e você vai baixar, ok? Você seleciona aqui a sua opção PNG. Seleciona essa imagem e você vai baixar. Baixando essa imagem, isso eu estou te falando que é tudo gratuito, ok? Você vai vir no teu LinkedIn, editar aqui na imagem de fundo e vai substituir essa imagem de acordo com aquilo que você vai inserir. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você chega aqui no LinkedIn, tem uma frase que eu acredito muito, é você não tem uma segunda chance de causar uma boa primeira impressão. Então, pensa junto comigo. Se você quer que uma pessoa vá até o teu perfil e a capa do teu perfil não está com a foto profissional condizente à tua posição, não está com a capa que tem um alto impacto, a chance desse recrutador, desse gestor, querer conhecer um pouquinho sobre você, ela é mais alta ou mais baixa? Então, é muito importante que o primeiro impacto sobre o teu perfil do LinkedIn seja extremamente profissional, conectado à tua área de atuação, ok? Vamos para a segunda parte agora, vem junto comigo. A segunda parte, que na verdade é o terceiro ponto mais importante, é o que é mais importante para você no teu LinkedIn, é essa frase aqui. Por que essa frase aqui? Porque nessa frase aqui, tem que conter a tua posição, que exatamente é isso que os recrutadores vão procurar aqui. Por exemplo, se eu quero um profissional que ele é gestor de vendas. Então, eu vou fazer essa busca e vai aparecer na minha pesquisa quem tem gestor de vendas como essa característica, percebe? Se eu quero um mentor, no caso, mentor de carreira. Mentor de carreira, vai aparecer aqui pessoas que têm atualmente mentor de carreira, ok? Então, assim, as principais você quer fazer uma candidatura para três níveis de posição diferente. E aí você vai colocar o seguinte, você vai colocar a posição 1, 2 e 3 aqui. Por exemplo, consultor técnico, propagandista vendedor, se você for da indústria farmacêutica, e vendedor comercial. Algo nesse sentido, você vai colocar aqui. Analista pleno, analista de marketing, analista... você vai colocar aqui, ok? Então, esse é um aspecto interessante. No meu caso, tem esses pilares, porque como eu sou um produtor de conteúdo, eu coloco aqui sobre os principais tópicos que eu falo, mas nem sempre precisa ter isso, ok? Então, esse é um aspecto legal. Percebe aqui a quantidade de pessoas que são impactadas pela minha produção de conteúdo. Quando você entra hoje no teu perfil, como é que tem sido esse número aqui? Então, pensa isso junto comigo, ok? Então, aqui são as minhas atividades, são tudo aquilo que eu vou fazendo, mas a gente vem para um pilar super importante agora, que é o sobre. Então, eu falei, a primeira coisa mais importante para você é a tua foto. A segunda coisa mais importante para você é a tua capa. A terceira coisa mais importante para você é o seu subtítulo ali, a posição que você está hoje. Então, isso é fundamental. E a quarta coisa mais importante é o sobre. Eu quero te falar, o segredo do LinkedIn é o uso de palavra-chave. O LinkedIn foi feito para que você tenha palavra-chave. Então, você tem que colocar essas palavras-chave, principalmente no sobre, também. Assim como no seu subtítulo, no sobre precisa conter as tuas competências, as posições que você já assumiu, se você quiser as tuas formações, para que você consiga ter uma breve apresentação, para que quem consiga ler aquilo perceba. Esse é o profissional que eu preciso para a posição que eu tenho hoje. Vem junto comigo entender como tem um sobre impactante. Então, aqui, no meu caso, eu trago uma breve história, que eu trago um aspecto sobre o meu propósito, que é algo muito forte para mim, ok? E aqui, eu já trago os segmentos que eu tenho experiência. Tenho experiência no varejo, alimentício e farmacêutico. E aqui, eu já trago um pouco do histórico de sucesso, em relação a cases, conquistas e resultados. E uma palavra-chave aqui, que é liderança. Aqui, outro ponto legal, é quando eu trago diferentes áreas. Rodrigo, por que você traz diferentes áreas aqui para o sobre você? É para mostrar para as pessoas que, em diversas áreas, eu já tive experiência e eu consigo trazer métodos para acelerar essa carreira desses profissionais nessas áreas. E eu já trago, ao mesmo tempo, um certo nível de autoridade profissional, onde eu trago todas as capacitações que eu já fiz. Então, de programação neurolinguística, de imersões, de cursos, de aprendizagem, enfim. Porque eu mostro o quanto eu invisto no meu desenvolvimento profissional. Então, é um breve resumo que você pode utilizar. Algo que eu gosto para caramba é algo que tem, por exemplo, no perfil de Natália. Natália tem um sobre ela que é de um jeito extremamente impactante. Ok? Que tem um tempo de experiência nela, tem palavras-chave, tem ocupações que eu acho que é extremamente interessante. Então, ela é uma profissional que a gente fez um trabalho estratégico para que o LinkedIn fosse interessante, para que recrutadores tivessem essa atenção. E é o que eu recomendo que você pesquise e siga esse mesmo direcionamento. Ok? Então, até aqui ficou claro para você? Perfeito. Agora, a gente vai entrar no outro pilar que é sobre experiências. Você vai perceber um grande ponto simples que vai causar alto impacto para você em relação às suas experiências. que eu vou mostrar agora, que é como você pluga as conquistas profissionais que você teve nessa experiência, que vão chamar infinitamente mais atenção dos recrutadores daqueles profissionais que não têm isso de maneira muito clara. Ok? Então, por exemplo, aqui, quando eu venho para essas experiências, como é que eu mapeio isso? Certo? Aqui, eu coloco, só para você ter noção, geralmente cinco principais atividades que eu exercia, e aqui eu vou colocando palavras-chave, mas ao mesmo tempo eu coloco conquistas. Rodrigo, por que você coloca conquistas? Porque é uma maneira de, por meio de resultados mensuráveis, eu demonstrar para o recrutador, para o gestor, para a empresa que está analisando o meu LinkedIn, que eu sou um profissional de alta performance. E quem é de alta performance gosta de trabalhar com pessoas de alta performance. Sim ou não? Então, se você adicionar, além das suas atividades que você exercia, as suas conquistas, isso vai trazer uma diferenciação infinita para você. E o legal é esse exemplo aqui. Sempre trazer com números, se tiver com prazos, resultados que você teve alto impacto. Ok? Obviamente, eu preciso reforçar aqui, é sempre legal quando você tem aqui essa experiência completa, com a empresa, com a imagem, passa um profissionalismo infinitamente maior. Da mesma forma, a tua formação. Então, por exemplo, quando eu venho para formações acadêmicas, qual é o aspecto que eu quero que você tenha mentalidade? Quanto mais informações, quanto mais completo e atualizado tiver o teu LinkedIn, maiores são as chances de você realmente chamar a atenção dos recrutadores. Então, todas as formações que você teve, vai lá e faz isso. Vai lá e atualize o teu LinkedIn. É uma maneira das pessoas que estão te acompanhando ali, terem acesso a essa informação. Então, sempre coloca qual foi o curso, qual foi a instituição que você fez, porque traz um nível muito bacana de profissionalismo em relação a você. O que é que é legal? Eu tenho 36 competências, que várias pessoas fizeram reconhecimento no meu perfil. Então, o que é que isso demonstra? Primeiro aspecto, planejamento estratégico. Negociação, gestão de vendas. Gestão de vendas aqui em inglês. Estratégia de marketing. Então, aqui logística. Então, assim, vários profissionais me reconheceram nesse sentido. Então, se você tiver profissionais reconhecendo nesse sentido, também é legal. Ok? Outro aspecto interessante é quando você tem recomendações mediante o teu perfil. Então, isso ajuda pra caramba, ou seja, é ter outras pessoas falando bem de você pra reforçar o profissional que você é. Ok? Qual é o aspecto legal? Se você não tem, aqui você pode fornecer. É uma maneira de você fornecer, por exemplo. Então, eu já forneci aqui pra diversos profissionais, pra que eles tenham as carreiras transformadas, tá? E quem acessa o perfil deles, perceba que ele é um profissional de alto impacto. Perfeito. E você pode deixar aqui ativado ou não ativado. Beleza? O aspecto aqui, aqui nas recomendações, é que você pode solicitar. Então, você pode selecionar aqui qualquer pessoa que você queira solicitar uma recomendação. Eu vou solicitar agora uma recomendação pra um profissional. Vou solicitar pra Sérgio Colasso. Colocar aqui em continuar. Relacionamento. Ele já foi o meu chefe. Certo? Deixa eu colocar aqui. Sérgio era sendo em relação a você. Sérgio respondia. Sérgio supervisionava você. Seleciona época. Colocar aqui a época. E eu coloco aqui e já vai automático. Olá, Sérgio. Você poderia me recomendar? Isso seria muito importante para mim, entendendo que você foi ou é um profissional que eu admiro e que fez a diferença na minha carreira. Posso contar com a sua recomendação. Então, quando você faz um texto simples desse, adicionando ao que já está, aumenta demais a chance da pessoa responder. É só você mandar aqui enviar e essa solicitação foi enviada. Então, quanto mais recomendações você tiver, melhor. Ok? Idiomas é super interessante que você tem aqui e tem alguns interesses que eu acompanho. Perfeito? Qual o aspecto sobre isso? É que se você tiver aqui, eu tinha pulado essa parte, licenças e certificados. Então, todos os cursos, premiações que eu fui recebendo, participações que eu fui fazendo. Por exemplo, essa daqui, eu fui o único do Brasil a representar a empresa no maior congresso do mundo, lá em São Francisco, nos Estados Unidos. Então, eu coloquei essa participação aqui. Ok? Então, sempre que você tiver essas licenças, certificados, pequenos cursos, você vai atualizando. Perfeito? Então, volta aqui para mim. Percebe a diferença de você ter um LinkedIn que não está atualizado para o LinkedIn atualizado? Agora, sabe o que eu queria que você fizesse? Eu queria que você entrasse, antes de atualizar o teu LinkedIn, é possível mensurar a nota do teu LinkedIn. Você sabia disso? Pois eu vou te mostrar aqui, acessando um site, que você consegue mensurar a nota do teu LinkedIn. E eu queria que você fizesse isso antes de atualizar e depois de atualizar. E eu já te coloco. Abaixo de 50 é uma nota que não é boa. E acima de 50 já é uma nota muito boa para que o teu perfil seja cada vez mais percebido por outros recrutadores. O site, para isso acontecer, você pode pesquisar no Google. Como avaliar a nota do meu LinkedIn. E para você saber o score, ou seja, a nota do teu LinkedIn, é só você entrar nesse site abaixo. Esse site você vai pesquisar aqui. SS score LinkedIn link. E entrar nesse link aqui. The social selling index. Entrando nesse link aqui, você vai colocar simplesmente, obtém a sua pontuação. Se você já estiver logado no LinkedIn, ok? Quando você entrar aqui, você percebe. O meu LinkedIn está com a nota 62. Ou seja, 4% primeiros da rede. É como eu te falei. Abaixo de 50 é uma nota mais ou menos. Acima de 50 é uma nota extremamente boa. E aqui, ele já fala. Ele divide aqui em 4 principais pontos. Estabelecer sua marca pessoal. Localizar as pessoas certas. Interagir oferecendo insights. E criar relacionamentos. Então, cada nota dessa representa 25%. E ele fala quais são as maiores e os pontos de oportunidade. Por exemplo, localizar pessoas certas. Encontre clientes certos com mais precisão e menos tempo utilizando ferramentas de pesquisa eficazes. Então, esse é o meu ponto de oportunidade. Mas essa é a minha classificação. Eu quero que eu tenha o LinkedIn em passo de 50, ok? Vê como ele está antes de você fazer essas atualizações. Vê depois e vê esse impacto que o LinkedIn vai gerar para você. Se você quiser conferir outros conteúdos de muito valor para você acelerar a sua carreira. E ter, não simplesmente o LinkedIn atualizado. Mas você se transformar num profissional desejado e valorizado na nova era do mercado de trabalho. É só você se inscrever aqui no canal. Conferir os conteúdos. E me seguir lá no Instagram. Arroba Rodrigo Barbosa IG. Tem conteúdo de muito valor. Para você. Até o próximo vídeo.